Rapaziada, bomba de Jorge Nicola, hein? Mensagem aí de possível dirigente do Corinthians e o Cassundé, velho, o intermediário lá do esquema de laranjas confirmado ali pelo jornalista do UOL, né? Vamos ver aqui qual que é a bomba do Jorge Nicola, hein? Créditos totais ao canal dele. A bomba que eu prometi no início do vídeo, recebi uma troca de mensagens via WhatsApp de Alex Cassundé, o intermediário da negociação entre Corinthians e Vaidebete. O Alex Cassundé se comunica com um dirigente corintiano, que eu vou preservar o nome enquanto termino de fazer as investigações. Mas essa troca de mensagens é super impactante. Nele é possível perceber o Alex perguntando em que conta manda o dinheiro que recebeu do Corinthians pela comissão. Timão fez dois depósitos de 700 mil, totalizando 1 milhão e 400 mil. Essa pessoa do Corinthians, que eu ainda não vou divulgar enquanto eu termino essas apurações, indica a Neway Soluções Integradas, que é aquela empresa laranja que foi descoberta pelo blog do Juca. A pessoa do Corinthians indica a Neway, cita o banco, a agência, a conta e o CNPJ, e completa escrevendo manda nessa. O Alex responde que colocou para programar esse depósito de 580 mil reais para as 17 horas. Ele inclusive manda o comprovante do depósito, ao qual também tive acesso. A conversa é encerrada pelo Alex com as seguintes mensagens. Valeu, chefe. Tem muita coisa ainda. RS, RS. Prometo ficar de olho a todos os novos episódios dessa história. Moleque. Nossa, mano. O ano do Corinthians vai... O Corinthians vai acabar, rapaziada. Não o Corinthians vai acabar, né? Mas esse ano aqui vai ser inacreditável, velho. O que vai acontecer? É uma notícia pior que a outra, né, mano? Era o que faltava aí. Um dirigente estar envolvido nessa intermediação aí para a laranja, rapaziada. Pelo amor de Deus. Agora, os envolvidos têm que ser presos, né? Esse Alex Casundé aí tem que ser preso, comprovado, que o Jorge Nicola falou. Tem o comprovante lá, tem as mensagens. Só esse comprovante já dá para saber, né? É uma tristeza, né, rapaziada? Mas ainda bem que acharam, né? Ainda bem que isso foi divulgado. Porque vai saber se acontecia isso antes. Se já aconteceu. Se era uma prática recorrente. A gente não pode afirmar. Mas que seja apurado aí os contratos antigos também. Tem vários jogadores ali do Corinthians que a gente acha que... Os torcedores acham que estão bem duvidosos, né? Tem ali o Matheus Davó. O Jonatas Cafu. Quem ganhou essa comissão? Quem ganhou a comissão dos patrocínios antigos, né? O primeiro patrocínio que a gestão nova aí conseguiu, já vazaram aí tudo, toda a comissão. E vamos ver quem vai ser preso. Fato é, se isso que o Jorge Nicola falou for comprovado, vai ter dirigente na cadeia e vai ter impeachment, rapaziada. Com certeza, tá? Se o Augusto Melo estiver envolvido, né? Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. É nóis. Créditos totais ao Jorge Nicola. Dá o like no vídeo dele e dá o like aqui que a gente precisa bater a meta, certo? É isso. Olha só. Vamos lá.